Nós vamos falar agora sobre um crime chocante. Prestem atenção, quando a gente acha que já viu de tudo, cada vez mais a gente acaba nos assustando com algumas atitudes de pessoas. Esse crime que chocou e continua chocando quando a gente toca nesse assunto, sobre uma menor, que na época tinha 16 anos. Ela foi apreendida, suspeita de envenenar a própria mãe. Esse caso aconteceu no povoado Lagoa Cavada, zona rural aqui do Agreste de Alagoas, Arapiraca. O namorado da acusada, um homem de 50 anos, também foi capturado lá na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa nos contar os detalhes sobre esse caso terrível que vocês vão acompanhar a partir de agora. Maria Maciel, primeiro bom dia. O que aconteceu? Esse crime aconteceu quando ela foi presa aqui, foi presa no Rio de Janeiro? O que ela causou? Wilson, olha, essa adolescente, ela foi apreendida no Rio de Janeiro, na comunidade da Amarela. Ela estava em casa quando os policiais chegaram. Isso foi uma operação aí, uma parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Já o namorado dela, um homem de 50 anos, ele foi preso quando saía de uma agência bancária no bairro de Bom Sucesso. Vamos lá, então, para saber o que esses dois fizeram. Aqui, esse crime aconteceu no dia 28 de julho de 2022, no povoado Lagoa Cavada, em Arapiraca. Essa adolescente, que na época tinha 16 anos, ela teria tramado a morte da própria mãe, ela e esse namorado. Então, nesse dia 28 de julho, o que ela fez? Ela preparou um jantar para a mãe, ela fez a comida, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Só que a comida que ela ofereceu à mãe estava envenenada. Segundo a perícia, a substância utilizada foi um inseticida que é utilizado na agricultura, na lavoura e é altamente tóxico. E o motivo, segundo as investigações desse envenenamento, dela ter tramado, premeditado a morte da própria mãe, foi o fato da mãe não aceitar o relacionamento dela com esse homem de 50 anos, que era casado, tinha família, a mãe não aceitava. Então, ela, por conta disso, tramou a morte da mãe. E nesse dia, ela colocou veneno, inseticida, na comida que ofereceu à mãe no jantar. A mãe ainda chegou, foi atendida no hospital, mas faleceu quatro dias depois. E desde então, as investigações seguiram em andamento, a perícia foi realizada, foi encontrada essa substância tóxica. E agora, então, resultou na apreensão dessa adolescente, que hoje tem 17 anos, e também do namorado dela. Essa apreensão e prisão que ocorreram no Rio de Janeiro, porque depois disso, os dois, olha, foram embora do Estado. O delegado Everton Gonçalves, ele tem mais detalhes sobre esse inquérito. Vamos acompanhar o que ele disse. A Polícia Civil de Alagoas, através da Delegacia de Homicídios de Arapiraca, em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da DHPP da capital, conseguiu efetuar a captura de dois indivíduos suspeitos da prática de um crime de homicídio acontecido aqui na nossa cidade. A vítima, Valdicléia Ferreira, foi envenenada na noite do dia 28 de julho de 2022. Chegou a ser socorrida até a unidade hospitalar, entretanto, veio a falecer no dia 1º de agosto de 2022, no Hospital Metropolitano, em Maceió. Os suspeitos da prática desse fato são familiares da vítima, inclusive sua própria filha, a qual teria preparado a janta de sua mãe e, nesse episódio, colocou veneno na comida e, ao ser ingerida pela vítima, acabou ocasionando a sua morte. O motivo seria o desentendimento acontecido entre mãe e filha pelo fato de a vítima não aceitar um relacionamento amoroso de sua filha com um senhor de mais de 50 anos de idade, o qual era casado e possuía sua família, lembrando que, à época dos fatos, a suspeita, a menor apreendida, possuía apenas 16 anos de idade. Em decorrência desse desentendimento, os suspeitos tramaram a morte da vítima, colocando veneno em sua comida e conseguiram êxito em ocasionar, em causar a morte de Valdicléia. Ambos foram presos na cidade do Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, no final da tarde de ontem e se encontram à disposição da justiça na cidade do Rio de Janeiro. Substância utilizada para envenenar a vítima foi identificada após os devidos exames periciais elaborados pela Polícia Científica do Estado de Alagoas. Tanto o Instituto Médico Legal quanto o Instituto de Criminalística procederam aos exames necessários e conseguiram identificar que a substância utilizada é o terbufoss, um potente inseticida utilizada na lavoura, na agricultura. Essa substância foi colocada pela filha da vítima na comida, na janta por ela preparada, e foi ofertada à Valdicléia, e ao ingerir, ao se alimentar, acabou envenenada, falecendo alguns dias depois. O mandado de apreensão da menor foi expedido pela primeira vara da infância, aqui de Arapiraca, enquanto o mandado de prisão foi emitido pela quinta vara criminal. A menor apreendida, filha da vítima e o suspeito maior se encontram à disposição da justiça e estão custodiados na cidade do Rio de Janeiro para a elaboração dos procedimentos. Não dá nem para imaginar mesmo, Wilson, o que se passa, o que passou na cabeça dessa adolescente de 16 anos para fazer algo tão terrível. É uma adolescente de 16 anos que teve a capacidade de tramar a morte da própria mãe, a mãe que queria protegê-la, porque a mãe é para isso, a gente quer proteger os filhos, e é claro, um homem de 50 anos, que era casado, tinha família, um envolvimento com essa menor de idade, a mãe tentando protegê-la e ela foi e tramou a própria morte, do jeito mais trágico que a gente pode imaginar, que é envenenando. Então ela viu a mãe passar mal, a mãe ser internada e morrer após ingerir, comer o alimento ali com esse veneno. Então é uma história muito chocante, muito triste, e até pelo fato de saber que ela foi embora com esse namorado e estava levando uma vida normal. Mas agora vai ter que responder pelo crime de homicídio. Nas investigações ainda não estão claras qual teria sido a participação desse namorado, se ele teria ajudado, comprado o veneno. O fato é que os dois vão responder por homicídio. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, entendo sua revolta perfeitamente, que a gente fica com o estômago embrulhado de perceber que uma filha faça isso com a coisa mais importante de nossas vidas, que é a nossa mãe. A mulher que a gerou durante nove meses no ventre, que cuidou e que continuava cuidando dela, inclusive, como você bem disse, Maria, dando conselhos, porque uma garota de 16 anos se relacionando com uma pessoa de 50 anos, que já tinha uma família constituída, e ela era, então, uma amante. Ela era ali um relacionamento extraconjugal. Então a mãe dando conselhos para que ela tivesse uma vida normal, tranquila, e evitasse, então, ter um relacionamento com esse rapaz. E por conta disso, não se sabe o que é que ele disse a ela, ou o que é que ele, enfim, passou. Mas mesmo assim, ela como... Mesmo que ele tenha dito, que não sei se é isso, né, Maria? Mesmo que ele tenha dito, olha, vamos colocar veneno, sua mãe está atrapalhando a vida da gente e tal. Eu como filho e ela como filha devia dizer, não, de jeito nenhum. Então ela está certa. Você está induzindo a matar minha mãe, já vi que você não presta mesmo. Era assim que ela devia agir. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que eu tenho maior dó de tudo é que a Valdecléia, que é a mãe, não volta mais. E essa menor, que hoje tem 17 anos, vai responder a pena foi apreendida, tem todas as proteções possíveis que a gente já sabe, e infelizmente daqui a pouco está solta, como se nada tivesse acontecido. Por isso que eu ainda concordo que em alguns países não importa a idade. O que importa é a periculosidade do que você fez, do crime que você causou. Por isso que, enfim, a gente precisa mudar o nosso código penal em todas as suas nuances. Obrigado, Maria, pela sua participação conosco. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes aqui no nosso fenômeno. Fica alerta. Absurdo. 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 Absurdo.